Muito bem! Olha, agora, como nós falamos na aula anterior, vamos fazer aquele bate-bola de jogo rápido? Vamos ver os principais assuntos abordados na aula 22.1. A aula agora é a aula 22.2. É a aula que a gente pega, pessoal, ver os principais temas envolvidos aí, sempre assumindo cultura parte 2. E aí, daqui a pouco, vocês vão ficar aí fazendo as atividades de vocês. Então, olha só, para a aula agora, assumindo cultura parte 2, aula 22.2, nós vimos aí sobre o processo da creche, não é isso? Professor, qual é a importância desse processo de creche? Pessoal, sempre lembrando, uma creche é um processo que você vai... O animal já passou pelo processo de desmano. E aí, tem que tomar muito cuidado com o quê, professor? Muito cuidado com a adaptação dele à alimentação, que vai ser uma alimentação seca, a ração. Então, primeiro, manter o controle da temperatura desse animal para que possibilite ele se desenvolver e não direcionar toda a energia obtida através da ração, da alimentação, para se aquecer. Equalização de lotes. Professor, o que é uma equalização de lotes? Equalização de lotes é você colocar aqueles animais que estão em um determinado peso igual, próximo. E aí, claro, você faz uma solução aí para dar um banho neles, para fazer essa subdivisão, essa equalização de lotes, onde em cada baia vai ter animais com pesos próximos. Dessa forma, conseguindo aí um ambiente para desenvolvimento deles até a terminação. Monitoramento do animal. Por quê, professor? Nos primeiros dias da creche, ele vai estar fora da mamãe. Não tem mais a mamãe ali do lado. E aí, então, você tem que observar a característica de um suíno. É um animal agitado, é um animal que não vai estar parado. Então, se você ver que tem um animal um pouco apático, um animal um pouquinho quietinho no lugar, já deu uma atenção para ele. O que é atenção? Não é pegar um animal e botar no colo e ficar fazendo carinho. Ele vai verificar a temperatura do animal, verificar se ele não está com febre, aí verificar se ele não está se alimentando, tirar aquele animal do ambiente, já começar a fazer alguns exames, ver se não é diarreia, ver se não é uma indisposição que pode estar prejudicando o lote. Você pode observar também ali, em questão de se for cama, se tiver uma cama, ou se não for cama, for piso, liso, verificar se não tem algum foco de fungo, bactéria ou alguma alteração na textura e coloração das fezes. Pode ser um princípio de diarreia também. Então, se você observar esse princípio de diarreia, a primeira coisa é suspender a ração. Por quê, professor? Professor, suspender a ração e também fazer um processo de hidratação. O que é que você observa na ração? Na grande maioria das vezes, o coxo. Olha lá no coxo onde está a alimentação do animal, ver se foi realizado. O manejo de higienização. Perfeito. Porque pode ocorrer o quê? Deixou a ração ali, o animal não comeu toda a ração e pode ter azedado essa ração e ele se alimentado dessa ração. Então, tem que verificar não só a questão do ambiente, não só a questão do animal, mas também a questão da alimentação desse animal. Tá bom? E o que mais nós estávamos falando? Sobre as doenças. As principais doenças que acometem os animais. Nós temos aí a coxidiódea de suína, a pleuroopneumonia suína e temos as doenças entéricas. Claro que todas elas podem ser irritadas? Pode. Todas elas podem ser amenizadas? Pode. O que nós reforçamos lá para vocês? Sempre durante o manejo de alimentação. Sempre durante o manejo de limpeza e higienização. Ficar observando o ambiente. Ficar observando a dinâmica desse animal. Para os primeiros sintomas, quando são já visualizados, entrar com uma interferência. Ai, como é que é a palavra que a gente usa? Uma intervenção. Interferência é boa. Entrar com uma intervenção medicamentosa ou preventiva. Tá? Para amenizar ou prevenir que aquilo possa se alastrar ou progredir durante aquela baia. Dentro daquela baia. Durante aquela baia foi ótimo. E também doenças entéricas. Claro que essas duas... Aqui nós temos o processo também de vacinação. Temos o processo de orientações com consulta de veterinária ou técnico agrícola especializado na área. Tá? E outra coisa que nós falamos e é muito importante é sobre as instalações. Instalações, pessoal, sim. Quando a gente fala sobre instalação, aqui não tem a imagem. Eu já vi ali no negócio. A gente não precisa voltar no texto. Posição do galpão leste-oeste. A posição do galpão leste-oeste faz com que a incidência solar seja amenizada dentro do galpão. Isso vai favorecer uma dinâmica de temperatura e umidade relativa do ar. Evita ou ameniza que alguma doença surja por causa de efeitos de alteração no ambiente. Agora, o que nós estamos falando aqui é sobre a canalização do vento. Em regiões aqui do nosso estado, nós temos regiões onde a época chuvosa é acompanhada com vento avalto. São chuvas com vento. Vem aquele vento. Então, uma das práticas utilizadas são muros verdes. E aí, nós vamos lá em aulas de construção agrícola, onde, por exemplo, vai construir um galpão de suíno, vai construir um galpão de aviário, vai fazer uma piscicultura. Tudo tem um galpão, tudo tem uma estrutura. Tem a sua posição e os muros verdes. Até na agricultura, os frutinenses são muros verdes para evitar a reprodução cruzada entre determinadas culturas. Aqui, qual é o objetivo? Tem que ter que tomar muito cuidado com o processo de destelhamento e também com o processo de aeração. Aeração dentro do galpão. Então, você tem como ter essa dinâmica, essa quebra da velocidade do vento. Isso tem um cálculo que a gente faz, que é diretamente proporcional ao diâmetro e espessura do galpão, claro, com a posição nesta-oeste dele. Ok? Galerinha, finalizamos aqui o nosso bate-bola jogo rápido. Nós estávamos revendo aí os principais itens abordados na aula. Agora, vou deixar vocês fazendo as atividades e daqui a pouco eu volto para corrigir juntinho com vocês, tá bom? Até logo! Muito bem, meus queridos! Terminou as atividades? Agora nós vamos fazer o que, professor? Sanar as dúvidas, corrigir essas atividades passo a passo, item ao item. Ei, professor! E agora? Como é que fez esse processo de correção? The simple present tense. Maravilha, né? Nós vamos colocar na tela a pergunta. Eu vou ler a pergunta. Se quiser, pode acompanhar aí. A gente lê a pergunta, mostra a resposta a questões abertas. Não precisa estar com a mesma escrita, as mesmas palavras. Não, meus queridos! A gente vai deixar a tela aí aberta, vamos ler. E aí eu vou explicando passo a passo para você. Professor, eu não coloquei aquele termo técnico, mas eu descrevi ele. Coloque entre parênteses. As palavras-chave, né? Aqueles gatilhos que a gente tem que encontrar nas questões, eu vou sublinhar aqui. Qualquer dúvida, eu volto ao slide para a gente sanar essa dúvida. Questões fechadas, isso é a mesma coisa. Deixa a questão na tela, leio, né? Alternativa A, alternativa B, alternativa C. Não foi a alternativa B, professor, que eu sinalizo. Eu estou falando que a verdadeira é a E. Qualquer coisa a gente explica por que as outras alternativas não foram. Tudo bem? Meu diretor, falta a primeira pergunta aí. Olha aí, galera, questão número 1. O manejo alimentar que compreende o desmame... Então, nós temos vários manejos alimentares. Manejo alimentar, reprodutor, matriz, do desmame, da engorda. Eu estou falando do manejo alimentar desmame. Então, eu vou frisar. Você vai o quê? Frisar. Frisar! Vou frisar aqui, ó. Frisar. Ó, manejo alimentar do desmame. É uma frase crítica? É uma frase crítica. Nesse processo, é realizada a mudança dos animais para a creche. Aos 21 ao 28º dia. Qual das alternativas? Ixi, Maria, alternativa? Então, não tem interrogação, é ponto. Assinale a alternativa abaixo, que não apresenta como um dos motivos desse processo. Pessoal, tá aí, ó. Alternativa A. Sistema reprodutivo da fêmea não está pronto para outra gestação? Então, maximizar o número de leitões matrizando é o pico de produção de leite, maior aproveitamento das instalações, secreções de enzimas por leitão. Bé, pra mim, meu diretor, meus queridos. Não, mas não entendi. Galera, olha só. Dentro do desmame tem uma fase crítica. No desmame tem uma fase crítica. Eu quero saber qual dessas aqui, ó. Essas alternativas. Não, olha aqui a palavra, não, não apresenta motivo crítico, não apresenta motivo crítico desse processo ser realizado. No período, que período? 21º ao 28º. Durante a alimentação que o filhotinho está com a mãe, ele vai iniciar um período que a gente tem que preparar ele, poder tirar ele da mãe e botar na creche. Que período? Não pode fazer isso, é muito crítico, é o 21º ao 28º. Então, qual desses itens aqui não está relacionado? Por que nesse período, você não pode fazer isso? Porque é um período, olha aqui, é um período de maximizar. É o período que a mãe está produzindo leite e ele tem que tomar esse leite para ficar fortinho e suportar o desmando. É o pico de produção de leite, maior aproveitamento das instalações, tempo de desenvolvimento e tempo de descanso. E secreção de enzimas, que é só naquela região que vai ficar, para quando ele for para o desmame, descaracterizar. Tudo isso é muito crítico, em que período? 21º ao 28º. Agora, sistema de reprodução da fêmea está pronto para outra gestação? Não. Ela está lá, ela está lá, ela está lá, ela está lá entrando? Não. Então, esse é o único que não cabe. Mas agora, nesse momento, algum alcance está falando assim, professor, me responde uma coisa aí. Não é igual, não? As vacas. Porque a vaca, pessoal, quando ela está dando leite na ordem, ela já está preenha. Aqui tem um período de descanso, tá? É diferente, não é o mesmo processo. Tá bom? Vamos para a segunda questão? Aumenta aí para mim, meu diretor. É passa, né? Agora o sistema passa aí. Segunda questão. Como você diz? Sextuagésimo terceiro? Ou sexagésimo? Sexagésimo ou sextuagésimo? E aí? É a juventude, gente. Hã? Sextuagésimo? É? Como a gente não sabe o que a gente fala? No 63 dias, os animais vão para o crescimento e terminação. Ó, crescimento e terminação. Só vou deixar uma coisa clara aí, ó. Existem galpões que é de crescimento e galpões de terminação. Tem galpão que é a mesma coisa, no mesmo lugar. Entendeu? Meu querido, professor, aqui na minha propriedade, o crescimento e a terminação é no mesmo lugar. É verdade. Tem estrutura, instalações que no mesmo galpão é o período que fica crescimento e o período da terminação. Mas tem lugares, tem criadores que separam, tá bom? Galpão de crescimento é um, galpão de terminação é outro. Qual a vantagem? Por quê? Em que condições eu faço isso? Nas nossas próximas aulas a gente vê isso aí, tá bom? Aumenta a tela aí pra mim, meus queridos. Então, no dia, no sexto, nos 63 dias, os animais vão para o crescimento e terminação. Descreva os itens necessários para a recepção desses animais. Aí, gente, pra ter recepção desses animais, nós temos que fazer o alojamento dos animais conforme a categoria e peso. Então, olha, cada baia vai receber animais com peso próximos. Temperatura do ambiente sempre tem que estar em torno de 16 a 18 graus. Professor, é pro resto do tempo que eles estão lá? Não! É no dia que você for fazer esse procedimento, tem que ter um ambiente ameno. Então, na grande maioria, a gente faz isso no início da manhã e realizar as limpezas, tá? Ah, isso é muito importante, deixar bem claro aí. Não é que dentro da terminação ou da fase de crescimento, o galpão tem que ter essa temperatura aí. Não, gente! Isso é só no dia. Por exemplo, tu não vai fazer a transferência desses animais 3 horas da tarde quando o sol tá gritando. Ah! Aquele calor do inferno. É, então, tu faz algo que horário? Os horários primeiros da manhã. Da manhã. Cedinho, de manhã cedo. Ah, o trabalhador da roça acontece assim que mês, 5 horas, né? Pra quê? Tomar um cafezinho, arrumar as coisas. Depois faz isso, faz isso no início da manhã que é mais fresquinho. Ou no final da tarde. Mas no final da tarde, não é recomendado fazer isso não, porque tem uma dinâmica, tá? Tá bom! Próxima questão. Na creche, após o desnome, é very, very importante do it. Algumas observações referentes aos cuidados com os filhotes. Qual das alternativas está correta? Ah, de assinalar? Então, não tem interrogação quando é de assinalar. É ponto, né? É, dois pontos. Poxa! É! Nós falamos errado porque que é estudado nós é, não é não? É! Poxa! Aqui é dois pontos. Ou dois pontos. Mas, na verdade, tem que ser assim, não é ó? Assinale a alternativa. Não qual. Nenhuma! Alternativa A. Monitorar... Ah, monitoramento dos animais depois de dois dias? Depois de dois meses? Ixi! Estranho! Desuniformizar os lotes? Que pico imensa! Controle a temperatura? Tá legal! Em caso de surdo de diarreia, manter a ração? Não! Em caso de surdo de diarreia, tira a ração! Separar os animais conforme a categoria de peso? Qual das alternativas está correta em relação às observações do período do desmame? Alternativa C, gente. Controle da temperatura. Mas alguém pode chegar e falar assim pra mim. Professor, separação dos animais conforme a categoria em peso. No desmame. Não tem que ser feito isso? No desmame? Do desmame, não. Mas na creche, sim. Por quê? Alguém pode ter ficado nessa dúvida. Me bota lá! Bota na cara, tapa! Pá! Ei! Você pode ter ficado com dúvida nesse aqui também, né? Mas o importante é isso aqui, ó. Controle da temperatura. Não se faz isso. A gente equalizou isso com as mães. No desmame, tem que manter, ter cuidado com a temperatura. Na creche, você faz isso aqui. Então, na verdade, isso aqui é um desmame, é uma coisa. Oh! Na creche é outra, tá bom? Controle da categoria quando tu vai pra creche. Controle da categoria quando tu vai pra engorda. Controle da categoria quando tu vai pro crescimento, peso e ordem. Desmamou, presta atenção na temperatura. Tá bom? Aí quando você for pras outras baias, aí começa o controle. Porque dentro da mãe, lá dentro da maternidade, dentro da mãe, Dentro da maternidade, a gente fez esse controle de equalização. Chamado de equalização. Vai, meu diretor! Aumentem pra mim, tá terminando o time. Eu tô na quarta questão. A saúde do plantel deve ser item prioritário dentro do manejo da criação de suínos. Mencionei três principais doenças. Gente, tem a coxidiose suína, pleuro-pneumonia suína e também as doenças empéricas. Tá bom? Tá bom! E a quinta, última questão. A delas provoca... Ah, por parasitas. É a coxidiose suína. É parasita. Pleuro-pneumonia e doenças empéricas infecciosas. Quinta, referente à sanidade do plantel, temos as doenças aí, pessoal. E quais são os agentes estressores? Ambiente, temperatura, umidade, ventilação, espaço, mudança na dieta, patógeno, baixa higiene, movimentação dos animais, tá bom? Então, esses ETIs são índices que podem prejudicar, chamados de agentes estressores. Pra mim, meu diretor. Meus queridos, beijo, abraço, o tempo estourou. Daqui a pouco a gente volta com mais um troço aqui pra vocês. São Francisco! Tchau!